Hello full time! How are you guys? Are you ok? Espero que vocês estejam bem! Guys, Father's Day is coming! Yes, o dia dos pais está chegando! And we're gonna play a game today, ok? Todo mundo pode brincar! Your mom, your daddy, especially your daddy, ok? Daddy, mommy, brothers and sisters, grandpa, all your family can play this game! Todo mundo pode brincar, tá? It's like this, the name of this game is Pin the Tie! Pendure a gravata! Look here! Nós temos aqui um desenho de um homem, né? No, 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 vocês não vão precisar desenhar! You have to use your daddy! Pede pro papai ficar sentado, tá? So, daddies, please, sit down! Todos os papais sentados! Antes da gente começar a brincar, vocês farão uma gravata! So, you're gonna draw this tie, ok? This little tie! Write your names, ok? Escrevam o nome de quem for brincar! So, if your mom, if she wants to play, mommy, write your name! Todo mundo escrevendo o nome da gravata, tá? Cada um com a sua gravata! Then, we can start! Então, é bem facinho essa brincadeira, Pin the Tie! O papai vai ficar sentado numa cadeira! So, daddy, please, sit down! Each one of you, hold your tie! Segurem a gravata de vocês, tá? E vocês vão ter que tentar colocar a gravata no papai! Ah, mas pra isso, a gravata precisa estar com uma fitinha atrás, tá? Uma fita crepe, pode ser uma fitinha crepe! Coloca atrás! So, each one of you, with your eyes, like this, ó! Closed, ok? Fecha os olhos e cada um vai ter que tentar colocar a gravata no papai! Onde será que essa gravata vai ficar? Hmm? We don't know! Guys! Enjoy your day, ok? Daddy! Happy Father's Day! Bye, guys! Have fun! See you later!